Um homem morreu ao trocar tiros com policiais da ROCAM ontem à noite na Zona Oeste de Manaus. Antes de atirar contra os PMs, ele atirou em três pessoas. O tiroteio teve início por volta das oito da noite no São Jorge. O suspeito vinha em fuga desde lá de baixo da Avenida Brasil até chegar aqui, na rua Edson Standeslau Afonso, já no bairro São Jorge. Aqui, ele trocou tiros com policiais militares da ROCAM. Ele foi atingido várias vezes no tórax e morreu a caminho do hospital. Quando foi encontrado o indivíduo, ele recebeu a guarnição com diversos disparos. Foi quando a gente reagiu à injusta agressão e, posteriormente, alvejando o indivíduo. O homem foi encontrado em posse desta pistola calibre 380, com duas munições intactas. Ela estava nesta área verde, onde o suspeito se escondeu. O bandido morto já foi preso outras vezes pela polícia militar. As três pessoas baleadas pelo criminoso foram levadas ao hospital 28 de agosto, na zona centro-sul. Uma senhora pegou um tiro no braço e o rapaz pegou um na perna e o outro na região da lombar. Todos os dois foram para o 28 também? Exatamente. Todos os dois estão sendo atendidos no 28 de agosto. O estado de saúde delas não foi divulgado. O homem que morreu no tiroteio foi identificado como Marcelinho Benigno dos Santos e tinha 23 anos. E neste fim de semana está acontecendo a segunda edição do Universo Dick, que reúne pessoas viciadas em tecnologias relacionadas ao entretenimento. Francisco é apaixonado por história em quadrinhos, mas tem dificuldade em encontrar as revistas para colecionar. É difícil você conseguir isso hoje em dia. Até pela internet demora a chegar, então esses eventos facilitam a compra desse material que a gente vai colecionar. O Universo Dick está na sua segunda edição e une cultura local e entretenimento. O Dick é uma gira inglesa para as pessoas excêntricas, fãs de tecnologia, história em quadrinhos, livros, filmes e séries. E tudo isso pode ser encontrado aqui, além de outros gêneros do mundo pop. O objetivo do Universo Geek é valorizar o trabalho dos artistas locais aqui da cidade. Um dos destaques este ano é a apresentação da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica. Esta é a segunda vez que Carol participa da feira. Todos os seus desenhos são feitos à mão. E amanhã ela lançará seu novo livro, A Ponte. Então esse evento serviu muito para mim, para poder alavancar mais as vendas, ainda mais que é uma história que passa aqui em Manaus. O público é para Manaus. Aventura, suspense, assim, e uma grande surpresa. O Universo Geek é sempre realizado nas férias e com artistas e produtos da terra. A meta é receber 6 mil pessoas. A gente tenta buscar vários públicos. O pessoal que curte música coreana, o pessoal que faz cosplay, o pessoal que gosta dos artistas locais, dos quadrinistas locais, tem escritores também, além de consumir os produtos Geek. E quem quiser conhecer mais deste universo, o evento está no Palacete Provincial, no centro de Manaus, e vai até amanhã, das 9 da manhã às 9 da noite, com a participação de várias bandas de rock. E o melhor é gratuito. Dá para aproveitar esse universo geek aí, né? E olha só, gente, a Zona Leste de Manaus ganhou a primeira unidade de ensino superior da região. Cursos em diversas áreas serão oferecidos pela instituição, sem que os alunos tenham que se deslocar para longe de casa. Zona Leste. É aqui que o Centro Universitário Fametro escolheu para construir a primeira unidade longe do complexo principal da faculdade, Zona Centro-Sul da capital. O pioneirismo de longe chama a atenção. Nunca uma instituição de ensino superior tinha ido até os alunos, ainda mais na periferia da cidade. É uma grande satisfação de nós aqui da Fametro estarmos aqui para oferecer, para atender essa população tão grande e carente. Ela tem que ir onde está a população, não a população a ela. Esse é um processo de inclusão. O papel da educação é esse, é ir onde está a comunidade. A questão logística dos alunos também foi levada em consideração. Estudantes da região não se preocuparão mais com a distância do centro de ensino com relação à casa. Com essa nova unidade nós iremos facilitar para que eles não tenham mais que enfrentar essa dificuldade do trânsito no dia a dia. A nova unidade no coração da Zona Leste conta com 50 salas de aulas. Nove cursos de todas as áreas serão oferecidos na instituição, incluindo tecnólogos, que serão ministrados em dois turnos. As aulas já iniciam nesta segunda-feira. Nós estamos agora inicialmente oferecendo, são mais de 5 mil bolsas, temos adesão de todos os programas oficiais do governo, do município. Então está na hora daqueles que querem investir nas suas carreiras procurarem a Fanetro. Aqui vai encontrar de certo a chave para realizar o seu projeto de vida. E a avenida de Jauma Batista foi totalmente liberada neste sábado. O trecho na esquina da rua Pará voltou ao fluxo normal de veículos após uma obra de drenagem. A obra refez a tubulação que passa embaixo da avenida. A nova drenagem deve durar muitos anos, segundo o prefeito de Manaus. Está tudo em ordem. Nós refizemos as calçadas, refizemos o sistema de drenagem todinho. Já está tudo que tem que caber embaixo. Tem, tem oi, tem cigarros, tem tudo. E tudo organizadinho. Isso é obra, como você bem disse, para durar décadas. Depois de seis meses em obras, a prefeitura concluiu e entregou o trecho da avenida de Jauma Batista, que a fundou em fevereiro. Não foi uma obra colocada tão cara, né? Se supõe aí coisas do tipo de 500 a 600 mil, porque, como digo, foi feito por administração direta. O material que foi adquirido, são materiais que geralmente nós trabalhamos no nosso dia a dia, temos estoque. Com o retorno da avenida de Jauma Batista, a faixa azul deveria ter o tráfego restrito a veículos de passeio. Mas, segundo o prefeito, o trânsito no corredor exclusivo vai permanecer liberado por um tempo. Daqui a pouco, quatro toneladas de drogas são incineradas pela Polícia Federal. E ainda, três homens são presos por aplicar o golpe do tijolo. É já já.